Música Eu estava dando ideia de dado, eu tinha uma mansão para morar E eu estava bem, porque eu estava fazendo barganha Mas um dia eu falei com Deus, eu disse Deus, então os pregadores, tudo tem carro, tudo tem casa, não paga no réu, não tem carro E o Senhor disse para mim, meu filho, você está triste? Você quer um carro novo? E você quer uma mansão no Lombim? Ou você quer um decreto de Bandeirante? Ou você quer uma mansão? Se você quiser, eu lhe dou Agora a mansão sua que está preparada, você vai perder Então é melhor você ficar pagando aluguel, andando a pé Com a mansão preparada De quem está no luxo Você está pensando que é tantos que pregam a palavra e vão subir? Você está enganado Pessoas que estão fazendo o céu dele aqui na terra Fazendo barganha com a obra de Deus Só vem aqui se você der 20 mil Se você der 30 mil Se você der 100 mil Se você der 50 mil Eles estão trocando o que Deus deu de graça a eles E o céu deles É aqui nessa terra Jesus não disse para mim nem para ninguém Que aqui no mundo nós íamos viver bem Iamos ter riqueza, ter grandeza Não Jesus disse assim Aqui no mundo Tereis aflição Mas tem o ânimo Eu venci o mundo E costa bem vencer É nada mesmo Ser crente não é brincar não Ser crente é guerrear E almejar o céu Eu louvo a Deus Não tenho riqueza Mas eu tenho meu nome escrito no livro da vida Eu tenho esse material É o meu material de apoio Meu material de apoio Esse material são devederes originais Eu pego de distribuidoras Americanas Que mandam para São Paulo E vêm para minha mão São devederes originais Carro Mas tem coisas de qualidade As pessoas é crente de uma parte E não é crente de outra Tem crente aqui Se a Polícia Federal Entrar dentro da casa dele Vai prender ele com pirataria Só tem dever de pirata E ser de pirata É crime, meu irmão É crime Você faz parte do crime organizado Ah, pastor Eu não tenho dinheiro para comprar a arma original Então eu compro Você só pode desfrutar Daquilo que você pode Mas não pode fazer parte de coisas erradas Pecado é pecado O meu DVD Eu não trouxe ele aqui Porque não tive dinheiro Para a gravadora liberar ele Não tive dinheiro para fazer isso Aí as pessoas vêm do DVD aí Por 3 reais, 4 reais, 5 reais Quando eu fiz a gravação Foi uma equipe da Record que gravou Um trabalho muito grande Eu fiquei uma semana Comendo ovo Porque eu não podia tirar o dinheiro Para comprar carne Porque eu tinha que pagar a gravação Então quando você compra um DVD pirata Você está fazendo parte do crime organizado É tempo de ser crente, irmão Às vezes só é pecado O que você não gosta O que você gosta não é pecado É isso? Se você gosta de cortar o cabelo Não é pecado Se você gosta de pintar o cabelo Não é pecado Se você gosta de andar de shortinho Não é pecado Aí o que você não gosta é pecado Pecado é pecado E o salário do pecado Ele é a morte Tenha cuidado com o que você faz Com o que você fala E aonde você anda Jesus está voltando E é tempo de ser preparado Isso aqui é um material de apoio Eu nunca estudei Nunca entrei numa escola Quero que você entenda o mistério agora Nunca fui numa escola E nunca tive uma professora Eu sou formado em teologia Em biologia Escatologia E em biologia Mas composta Você nunca tem entrado numa escola Eu peguei professores muito bom Que me ensinaram A minha esposa ensinou eu a fazer meu nome E leu um pouco a bíblia Eu aprendi um pouquinho a bíblia E aprendi a fazer meu nome agora Mas eu fui fazer teologia Os professores me orientaram Me passaram os filmes escatológicos Filme bíblico Que traem um conhecimento Da profundidade bíblica Então através desses filmes Eu aprendi muita coisa importante Dentro da bíblia Dentro da bíblia sagrada E esses filmes eu resolvi comprar Pra também vender Aqui tem a história de Jacó Eu não vou pregar Vou trazer meu testemunho Você tem Jacó como enganador Não é isso? Você tem Jacó como mentiroso Não é isso? Mas eu lhe provo dentro da bíblia Que Jacó nunca foi enganador Eu lhe provo dentro da bíblia Que Jacó nunca foi mentiroso Eu lhe provo dentro da bíblia Que ele nunca roubou A bênção de ninguém Eu lhe provo na bíblia Que ele recebeu O que era dele com herança Gênes capítulo 22 Versículo 25 Diz que um anjo Apareceu na sua mãe Rebeca E disse Dentro do teu vento Tem dois povos Duas nações O maior vai nascer Para servir o menor E sabe quem foi o maior? O maior foi Exaú Nasceu como Pedro Já no seu corpo Grande e bonito Jacó nasceu pequeno Raquítico E abandonado E desprezado Pelo seu pai Longe o que se arrebenta O maior Vai servir Ao menor Jacó é filho da promessa O seu nome original Quer dizer Aquela que planta E segue As pisadas de Deus Esse filme Revela realmente A vida de Jacó Mas não só mostra Mostra também Dentro da bíblia sagrada Aqui tem Tomé O homem mais desprezado Da bíblia Como apóstolo Tomé Você vê Tomé Como um verdadeiro Incrédulo Tomé não era incrédulo Tomé Quando começou O ministério dele Era um homem de fé Mas Veio muitos Mentirosos Dizendo que era Messias Ele apoiando Ele ajudando E depois o cara Descubrindo que era Pumitia Isso ele ficou decepcionado E passou a ficar incrédulo Você sabe porque Muita gente é recebida Nas igrejas Porque tem muitos pregadores Mentirosos Muitos ladrões Então os pastores Vêm desconfiados Então para receber A gente tem que ter Uma referência de alguém Porque já passaram Muitos mentirosos E muitos enrolando Tomé ficou incrédulo Mas Tomé Foi um dos discípulos Maiores de fé Dentro da bíblia sagrada Esse filme Revela A verdadeira história De Tomé Eu tenho o DVD De Deu Muliú Todos os pregadores De 2016 Que pregou Deu Muliú Eu tenho Todos Estar lá na fé Esse é o meu material De apoio Se você deseja Ajudar o meu ministério Para que eu vá mais longe E pregar a palavra de Deus Você vai lá fora Depois compra um DVD E vai estar me ajudando Amém? Então agora nós vamos ler A palavra do Senhor O livro de revelação Capítulo de número Capítulo de número 3 E o verso de número 11 Revelação Capítulo de número 3 E o verso de número 11 Revelação É o livro do Apocalipse Versículo de número Capítulo de número 3 Versículo 11 Que diz assim Venham sem demora Conserva o que tem Para que ninguém Tome A tua cor e o bar Você diz amém Amém Olha para o seu irmão Diga tem alguém Querendo tomar a tua coroa Mas não vai conseguir Porque o maior Está com você Para te dar vitória Quando você é aqui Que o maior está aqui Nessa vez Nessa vez Agora eu vou lá Ainda Fecha a tua história Querido Deus E eterno Pai Que no nome de Jesus De filho Eu te peço Que pela tua grandeza Pelo amor e tua misericórdia Venha usar a minha vida E venha me conceder a palavra E use para que esta noite Senhor Que o nome de todos os homens Seja exaltado e glorificado E conceda a palavra Para que a tua igreja Insulte a tua voz E o teu nome Seja exaltado Na glória de Deus Em nome de Jesus Amém Os irmãos podem sentar Queridos O texto sagrado Como nós lemos Fala acerca Da vida de Jesus Jesus está voltando Para buscar a sua igreja E é tempo da gente Se preparar É tempo da gente Ser mais crente É tempo de alguém Pisar na nossa fé E a gente pide perdão a ele E mandar ele pisar no outro pé É tempo de fazer isso É tempo de alguém Bater na nossa face E a gente dá o roxo Para bater na outra Jesus está voltando Crente bravo Ignorante Que ainda resolve As coisas na pancada Vai ficar nessa terra Crente que vive Falando palavrão Vai ficar nessa terra Nós temos que ser crente Verdade Você pode enganar Pastor Você pode enganar Missionário Mas Deus Ninguém engana Ninguém Você tem que ser crente aqui Tem que ser em casa Tem que ser no trabalho Mas onde você for Você tem que ser crente Eu estava ouvindo O testemunho de um pastor Que ele disse Que ele era muito ignorante Ignorante, ignorante E ele queria mudar Mas aquela ignorância Não deixava Um dia correndo Pegou o carro O policial federal Andou de parar Ele atrasado Quando o policial federal Parou ele Ele disse O que foi? O policial disse Você passou muito rápido aqui E nós estamos Mandando diminuir E uma ordem lá E você correu E é preciso parar o carro Ele parou E começou a discutir Com o policial E falava algo Com o policial O policial disse Eu estava meu amigo Calma Você está precisando de algo E ele disse Eu estou precisando de que? O policial disse Você precisa de Jesus Quando eu era ímpio Eu era assim Que nem você Levou-se Atacado E ele passou Aí ele parou E o policial começou A dar um sermão a ele E se você aceitar Jesus Não vai mudar a sua vida Vai deixar você Vim calminho Você vai ter paciência Com tudo E ele olhando Para o policial E o policial pregou Pregou Deu a multa a ele E então foi ele Eles procuram A igreja evangelha Que entregue Sua vida Jesus E ele disse Que depois daquilo ali Ele virou crente E ficou calmo Já viu crente bravo Que não sabe resolver as coisas Só fala na ignorância Das pessoas A Bíblia diz Aprender de mim Que sou manso E humilde de coração Jesus Cristo Quer mudar você Mas ele só muda você Se você deixar Ele só transforma você Se você deixar Você quer parar De assistir novela Vá pro joelho Você vai parar De assistir novela Você quer que o seu casamento Seja restituído Pare de assistir novela Senão você vai perder Seu marido Você vai perder Sua casa E depois você não tem O que chega e queixar Porque você está Numa vida errada Jesus está voltando E é tempo da gente Se preparar Eu vou lhe mostrar aqui Rapidamente Dois vídeos Eu não sei Se vocês estão sabendo Que no dia 15 de maio De 2015 Nasceu no Estados Unidos Uma criança Que com quatro dias De nascida Ela passou a falar Quatro dias Depois que ela começou A falar Ela começou a crescer Muito rápido E o repórter americano Fez uma entrevista Com ela Agora com um ano Um ano de idade Tamanho de uma criança De sete anos O repórter perguntou a ela Se ela veio Enviada por Deus Ela disse Se quem veio Enviada por Deus Ela disse Com todas as letras Foi Jesus de Nazaré Aí ele diz E não fez nada Na terra A terra está imunda Deus me deu ele Ele não fez nada Agora Eu Vou mudar A terra Ele fala Todos os idiomas Da terra Todos Idiomas na terra E quando ele nasceu Nasceu uma criança estranha Aqui no Brasil As pessoas não deram crédito Filmaram Colocaram No WhatsApp Uma paga Coisa feia Ninguém Prechou atenção Eu fui a fundo Eu procurei saber Quem era aquela criança Através dela Foi o que eu descobri Que uma criança Dos Estados Unidos Nasceu no mesmo dia dela E essa criança Era diferente E falava todos em idioma Mas essa criança Nasceu parecendo uma cobra A pele dela Picasca Ela começa a cair Toda cortada Já nasceu contente Um olho horrível Parecendo um extraterrestre Porém A criança agora Está uma criança Comida Mas eu vou mostrar Como ela nasceu Tem como apagar Vou mostrar Vou mostrar melhor aqui Olha aqui atrás Olha o chão Só que igual Essa criança Nasceu aqui no Brasil Olha o formato dela A pele dela É como uma pele De cobre Vai cascando Caindo Se transformando O olho dela Você vai ver Que é todo vermelho Sem bola Mas o outro Já é diferente Ela na verdade É uma criança bonita Se der tudo certo No próximo mês Eu estiver passando por aqui Eu já vou estar mostrando Como é que a criança Está hoje Ela também Fala Todos em idioma Mas no mesmo dia Ela nasceu Nasceu uma outra criança Aqui no Brasil Vou lhe mostrar Outra criança Que nasceu aqui no Brasil Nasceu em Brasília Na Asa Norte É de uma família milionária Ela nasceu estranha Muito estranha Ela nasceu apenas Com um olho Mas esse olho Não é igual o meu Igual o seu Esse olho Ele se encontra Na nota de um dólar Na nota de um dólar Tem uma câmbito Em cima da piranha Que tem um olho Que é conhecido Como um olho Que tudo vê Essa criança Nasceu com esse olho No mesmo dia Que a outra criança Tinha nascer Isso aí É o olho Que tudo vê Agora escutem com atenção A Bíblia diz Que o anticristo Vai ligar sobre a terra E vir com ele E vai achar que é religiosa Não é isso? Ele vai precisar De generais Ele vai precisar De alguém Que entre na área Da religiosa Essa criança Que desfela Como uma cobra Ela é diferente E ela tem um diálogo Diferente Pelas informações Que eu fiquei sabendo Ela fala de um estilo Sobre religião E ela já Ela tem um ano Só que ela é grande Ela já está dando Um seminário Sobre religião E ela fala Sobre a existência De Deus Ela diz Se os cristãos Fala De um Deus Poderoso Dono do ouro Da prata Víde Porque ele deixa Os que o seguem Passa fora Porque ele deixa Os que o seguem Me desmola Aí ele começa A mostrar Que o que o pessoal As crentes muito pobres Porque eles não tem Carro pra andar Porque esse Deus Tão rico Deixa eles Em uma pobreza Tão grande Ele já está Comecendo As pessoas Seguindo Vocês estão percebendo O Brasil Estava bem Todo mundo Estava trabalhando No Brasil Todo mundo Estava com dinheiro No Brasil Mas de repente O Brasil Está em crise A maior empresa Brasileira Petrobaico Cai Falência Mas de repente Argentina China Estados Unidos Eles Repetiram Alguém vai mudar Esse negócio Alguém está Se preparando Para mudar Essa história O Brasil O Brasil Perdeu a lei Eu estive agora No Maranhão Em uma cidade Chata Barbala E eu vi coisa Que eu vi Que não existe O Brasil Uma menina Uma irmã De 11 anos Uma criança Menina De 11 anos Ela é menina Adolescente Moça Ou mulher Hein? É uma criança Não é isso? Ela pode casar Com 11 anos Ela pode ter filho Quando de repente Eu estou numa praça O doutor José Vai dizer assim Pastoral Vamos tomar um açaí Que é diferente Do do Rio O açaí do Rio Ele é doce É como um sorvete Ele disse Não é um açaí nosso Aqui a gente Coma um carne só Com um camarão E eu fui experimentar O açaí do lado do Maranhão Na verdade Eu não gostei Negócio estranho E eles comem Com um camarão Com um carro E eu fui na praça Esse açaí E estou ali comendo Quando a fé Parece uma garotinha Menininha pequenininha Passa Senta no colo Do homem Pega o poteiro E eu fico olhando Puxa Será que é uma não Aí eu pergunto É uma menina Ou é uma não Ele disse Não pastor Essa menina aí Ela tem 11 anos Aquele rapaz lá É o marido dela Ela tem 40 anos E ela está grávida dele Eu disse O conceito Ele disse Não Aqui não tem conceito Putelada E puteludo Não tem conceito De nada não Aqui é normal Olha aí Uma criança De 40 anos De 11 anos Casada com um homem De 40 anos Eles vão pro bar Eles vão pro cinema Eles vão pra tal canha E ela está grávida Olha minha Ela está grávida Nós já estamos vivendo Irmão É os últimos tempos Jesus Cristo Ele está voltando É tempo da igreja Se preparar Jesus está voltando Nasceu lá No Rio de Janeiro Em Itaguaí Essa criancinha Ela nasceu Com a mãozinha colada Ninguém Isso aqui Está no WhatsApp De todo mundo Mas as pessoas Não prestem atenção Essa criancinha Nasceu com a mãozinha colada Está com toda a saúde A mãe conversando Com o médico Não se preocupe não Mas sua filha está saudável Se a mãozinha dela Está colada Mas nós vamos fazer Uma operaçãozinha Uma cirurgia rápida E não está no pé Quando fez a cirurgia Descolou a mão da menina A mão dela Estava escrita Em letra De carta Jesus Está voltando E a criança Ela veio apenas A mim A você Jesus está voltando É tempo da igreja Se preparar Para o arrebatamento Jesus está voltando E vai buscar A sua igreja Mas ele vai buscar Crente de verdade Crente que vive Enrolando por aí Comitiva Coisa safada Crente prostituto Prostituto Moças da igreja Paquerando Homem casado Homem casado Procurando Moça e sorteira Vão queimar A profundeza Do inferno A igreja É para crite Lavado E revido Pelo sangue No meu Deus Aqui É uma outra criança Nasceu Com o sol Tanto Pai nação Que você foi Com o sol Todas elas Isso aí Quando o satanás Começar a trabalhar Você vai ver Que o negócio Vai ser sério Isso aqui É a Bíblia do Pará Mestre da magia Comandante Do alto escalão Da magia negra Esse único comando É a magia negra No Brasil A magia negra É diferente Do terreiro De macruba Magia negra Não trabalha Com galinha Com bota Com cabra Não trabalha com isso Magia negra Ela trabalha Com os seres humanos Lá na magia negra Há um ali No Brasil A pessoa Que sobrou Para fazer A magia negra Ela tem que ser Paralizada Nas águas Para fazer Paral Ela também Toma a senha Da magia negra Só que a senha Da magia negra É diferente Da igreja A senha Magia negra Quando ele é muito grande Ele manda matar Quatro ou cinco pessoas Retira o sangue Da pessoa E faz a santa sede Ali pega o sangue Da pessoa E come a carne Representando o carro Ali ele simboliza Como matar o Cristo Aqui É Rosana Sardeg Uma mulher Que foi governadora Do Estado do Paranhal Ela aqui está fazendo Confissão de fé Ela está confessando Que quer ser batizada Aqui Ela está sendo batizada Na ságua Dentro do terreiro De magia negra Isso aqui é coisa Forte Pesada Aqui é vida do barão Ele está fazendo Um trabalho De magia negra Agora Observe Se você vê ali Uma velha Na roda Uma galinha Preta Eu quero que você Veja a atenção Que você vê Você vê Uma galinha Preta De velha Ali você vê Um cadáver É um outro corpo Observe Que tem dois pezinhos Perto Com o cobertor Ali Ali é uma pessoa morta Onde ele vai tirar O coração da pessoa Vai comer sua carne Vai beber o seu sangue E vai queimar Os seus ossos Apresentando a satanagem Quando tem muitos Brincando de ser crente Os marco-beiro Não brinca de ser marco-beiro Quando tem crente aqui Que nunca mais consagrou Os marco-beiro Consagra todos os dias Alguns feitos Que não são E não mora Não consagra Não jejua Nunca Eu fico pagando Penitência Para adquirir O poder Espiritual Aqui ele vai acordar Ele está sentindo um dia Que é do 5º Como o santo Chamado São João Guerreiro Ele está invocando O corporal Mas o que eu quero Que vocês observem É por trás dele É por trás dele Por trás dele tem uma cruz Essa cruz tem um Cristo crucificado Todo o marco-beiro Todo o terreiro de magia negra Tem uma cruz e um Cristo Por quê? O Cristo Sivaliza Sivaliza crucificado Sivaliza e de satanás matou Jesus É um troféu para o marco-beiro Todo o marco-beiro tem uma cruz e um Cristo Para eles é um troféu Eles não sabem Eles não sabem que Cristo morreu Mas ao terceiro dia Cristo ressuscitou Eles também não sabem que a primeira missão de Cristo Não foi visitar a marco-na-ia Não foi visitar o zíper A primeira missão de Jesus Cristo fez Foi ir no inferno Pisar na cabeça de satanás Tomar a jave do inferno Levantar o alto e dizer Levantar o poder Levantar no céu e na terra Mas o marco-beiro não sabe disso O marco-beiro não sabe Ele é inocente Porque ele não sabe disso Escutem com muita atenção Eu fiz parte do alto escalão da magia negra Fui comandante-chefe do alto escalão Passei pelo terreiro de Urbana Que manda, candorbrego, burro, fixaria E eu cheguei a última escalão da magia negra Passei em contato com todos os demônios Diretamente com os satanás Mas eu vi comigo algo muito valioso e importante Eu vi comigo a promessa a Deus Eu não sei Eu tinha nascido de um lar cristão Que era filho de uma família evangélica A minha mãe se evangélica O meu avô foi pastor presidente do estado de Pernambuco Vim de uma família muito grande Uma família cristã Uma família menor A minha mãe me ensinou e ensinou os meus irmãos Orar quando acordava de manhã Pelo café Pelo almoço Orar para dormir Orar quando acordava Minha mãe ensinava essas coisas Mas eu Era uma criança muito levada E eu era terrível Terrível Eu era filho da velhice dos meus pais O filho da velhice é terrível Ele é igual o filho criado por vó O filho criado por vó Ele é manhoso Tudo o que vê Ele quer Mexe com as pessoas E quem apanha é a pessoa Filho da velhice é igual o filho criado por vó Eu fui filho da velhice E eu era terrível A nossa igreja maior do que essa De vocês Vindo em galerinha Nos quatro cantos da igreja Cheio de galerinha Uma eleição muito grande Minha mãe dirigindo o círculo de oração Agindo com a Deus usa um vaso para lá com a minha mãe E aquele vaso profecia Diz a minha mãe que Deus daria mais um filho a ela E seria o filho da velhice Minha mãe fica grata de mim Com a barriga grande Deus usa outro vaso Vaso coloca a mão na barriga da minha mãe De mulher Dentro do teu ventre tem um varão Esse varão é escolhido por mim Ele vai crescer E ele vai ser um pregador da minha palavra E Deus diz a minha mãe E você não se preocupe com ele Eu vou cuidar dele Deus dizia isso a minha mãe Porque Deus sabia que alguma coisa Ia acontecer de mim E Deus também sabia Que se eu fosse criado Da forma que a minha mãe Estava me criando Eu ia desviar depois de criando Depois eu ia voltar para a igreja Então Deus permitiu acontecer Tudo o que aconteceu No ano 75 Eu tinha seis anos de vida Eu fazia parte de uma igreja Chamada Poneirinho de Cristo Mas eu que mordeiro Não tinha nada Eu estava mais Palobinho de Cristo Eu era a pior criança da igreja Eu botava a igreja De cabeça para baixo A nossa igreja Em Pernambuco Adota a doutrina e o costume E lá é muito rique Criança não pode andar Na nave da igreja Se a criança Ficar se movimentando Para cima e para baixo Os porteiros É orientado Para pegar a criança E levar ela para um quarto Chamado a mansa Quando leva a criança Para a mansa Ela sai de lá Ela sai do anjo Não quer mais tomar Não quer mais tomar Não quer passear Na igreja Vira um anjo É O vestido é fechado Bêbado não pode Entrar na igreja Se o bêbado Entrar na igreja O porteiro Cerca ele E de novo Para ele Se tu entrar na igreja Ficar mexendo Com essa irmã Mexendo Gritando Falando mal Da igreja Nós vamos te pegar Vamos te levar Lá para o porão Da igreja E vamos quebrar Teus dedos Então O Deus Dito é Oi Eu vim aqui Foi da glória a Deus Lá o regime É fechado Lá é terrível Então as crianças Não podiam se movimentar Agora Deus manda Um porteiro Para a nossa igreja Eu perturbava Todos Os porteiros Não aumentavam A paz Se mexesse comigo Minha mãe Amava a briga Com ele Ele levava a bronca Com a minha mãe Então os porteiros Não mexiam comigo Com medo da minha mãe Eu perturbava E corria Eu tirava A massa Mas aí Deus mandou Um porteiro Para a nossa igreja Esse porteiro Eu conhecia Minha mãe Não conhecia Minha família Ficou na portaria Ele era sargento Aposentado Da polícia militar Antes de ser crente Era o policial Mais caceteiro Da cidade Quando ele Prendia uma pessoa A pessoa Só dizia Se feia Ou não feia Todo dia Porque já ia Desmaiar Para a prisão O velho Era terrível Mas se converteu Mas continuou bravo Ainda Meu filho Colocou ele Na portaria A nossa igreja era Muito grande Não dava Para ver Muita pessoa De longe As crianças Ficavam no grupo Em cima Assim perto Do grupo Eu saí Aí olhei Eu disse Eu disse Eu tenho um porto De diferente Aí fui Margar para perto O cara Tinha uma canela Grande Aí fui olhando Eu disse Que tem uma marricona Também Será que esse velho Pega na carreira Eu fui fazer o resto Eu era baguncei Pega a carreira E disse Quando cheguei Perto do meu Porque ele me virou Pode correr aqui não Meu filho Pode correr não Vai sentar no seu lugar Eu olhei para ele Porque minha mãe Me mandava na igreja Meu tio era pastor Meu outro tio era presidente E eu que bagunçava Olhei para ele E os filhos Quem caiu Olhando E ele vai sentar No seu lugar Eu peguei Fiquei fazendo assim Para ele Ele mandando eu sentar E eu dizendo Que a barriga dele Era muito grande Ele disse O que você quer Eu digo Eu queria saber Se o senhor morreu Uma melancia O velho olhou E disse O que Quer que você quer mesmo Eu disse O senhor está grávida Em duas crianças Ele olhou E disse Ah Agora eu sei quem é você Você é o filho Da dirigente Do segundo oração É o desordeiro Aqui da igreja Bagunça Quebra Ele nem faz nada Ele disse Olha meu filho Comigo é diferente Sua mãe Não é dona Da igreja Não Ela é dirigente Do segundo oração Essa igreja Essa igreja aqui É de Jesus O seu filho É o pastor Da igreja Mas também É o dono Não Se você Ficar bagunçando Vou pegar Você Eu disse Isso aí Passa Passa Que essa tarde Consegue Me pegar E essa Carreira No carro Se eu Consegue Me pegar Na carreira Ele olhou Para mim Assim E sabe Nem percebi Que ele Me aproximava Ele disse Se você Quer Que eu Faça Eu disse Eu quero Que o senhor Me pegue Se você Quer Que eu Me pegue Eu disse Se ele Me pegue Não deve Eu O velho Sabia Se ele Me leva Para nada Da igreja Minha mãe Ia Ver Na galeria Ele pegou Me levou Debaixo Da galeria Me tirou Para fora A rua Tirou A igreja E me levou Para o quartinho Amansa Leão Quando eu entrei Lá na Amansa Leão Com ele Eu fiquei Alguns minutos Mas quando eu saí De lá Eu não saí Crente não Eu saí Um anjo Um santo Menino de Deus Lá tem um negócio Chamado Cascudo Eles botam O dedo Assim Tum Cresce O cabelo Na cabeça Só para Pentear o cabelo Depois de três dias Quando o caroço abaixa Eles dão Um pelicicão Ao pé da barriga Chamado Pelicicão Santo Mata até Não briga Agora O pior De uma tapinha Que eles dão Não vi É uma tapinha Chamada Chapuletada Eles dão Quando dá a tapinha Não dói muito não Mas quando o barco Vai Fuuu É capaz de estourar O vinho Calma Fica doido Desorientado Quando eu Dei O meu serviço Que eu saí De um quarto Sai desorientado Ele olhou para mim E disse Agora vai lá Dizer a sua mãe A bagunça que você fez Eu nunca tinha subido Lá onde a minha mãe Ficar dirigindo o coral Subi as escarrinhas Fui lá na galeria Fui lá O tal coral Quando eu cheguei perto Da minha mãe Desorientado Olhando assim para ela Ela disse Que meu filho quer Eu disse Eu vou sentar aí Quer dizer Da senhora Ela disse Eu sentei Eu sentei Até Eu fiquei olhando Lá para desorientar O derrubou o cu Terá De orar De cantar Eu desorientado Pegou na minha mão E disse Vai para eu ficar Tão quietinho Eu falei Assim para ela Depois do chá Que eu tomei Esse homem Ficou na portaria Na terça E na sexta Terça e sexta Ninguém corria Ninguém bagunçava Era o mais calmo Que tinha Aí minha mãe Estranhou Depois de um mês Minha mãe Diz Só meu filho Porque na terça E na sexta Você fica tão comportado Na igreja E os outros dias Se bagunça é muito Eu disse Ah mãe Porque terça e sexta É o que eu mais gosto Mas não é Porque quando eu entrando O véu olhava para mim Fazia assim Cuidado Viu Eu beleza Já viu um provê Diz Que o remédio doido É o doido da porta Esse era o meu remédio Mas eu e continuei Com aquela criança Terrível Traquina Baceiro Eu bati no litóquio Eu era terrível demais Ninguém me segurava Na minha igreja Mas Deus tinha outro Surando para a minha vida Eu fiz uma viagem Com a minha mãe Nessa viagem Eu me perdi Da minha mãe Eu perdi O colo da minha mãe Perdi o carinho dela Perdi a oportunidade De crescer Em um lar cristão Perdi a oportunidade Com os meus irmãos Tiveram De ser pastores Presidentes Ter o apoio bíblico Perdi todas as oportunidades Brincadeiras Que custa muito caro A minha Custou a minha infância E a minha adolescência A gente era de uma família Financeirmente pobre A gente era pobre Mas era muito feliz Toda família é crente Quando se reunia No ano novo Era aquela música De crente No dia de Natal Dia 25 Era o aniversário Da minha mãe Sempre minha mãe Trazia alguém Dos meus parentes Que era regador E era sempre Uma bênção Na usina Que a gente morava Eu perdi Eu perdi o privilégio De crescer Em um lar cristão Por causa De uma brincadeira Minha mãe Minha mãe me levou Para Recife A capital De Pernambuco Para você ter noção Do tamanho De Pernambuco Pernambuco Dá mais ou menos Umas quatro cidades Dessa de vocês Recife Dá umas quatro cidades Dessa Recife é muito grande E muito violento Agora minha mãe Conhecia Recife Porque nasceu lá As irmãs Deu dinheiro Para minha mãe E mandaram Minha mãe Com próprio pão Para fazer a farda Siga oração Minha mãe me levou Me levando Quando eu e a avó Fui brincar com ela Eu fui brincar De se esconder Uma brincadeira Que custou minha vida Eu me escondi De lá na porta Do banheiro O trem Parou Se for no estado De trem Se você tem trem Quando o trem parra Tá todo mundo Querendo me pegar Um lugarzinho Para sentar Ele entra rápido Dentro do trem Entrou todo mundo Fundo Minha mãe me procurava Naquela dorminha Sem me encontrar Uma criança Saiu dentro do trem Aquela criança Confundiu minha mãe Quando a minha mãe Viu aquela criança Era uma pessoa Que era eu A criança usava Uma roupa igual a minha Eu tava com uma camiseta Preta Um short vermelho A criança tava Com uma camiseta Azul escura Um short também Vermelho Só que a criança Usava um tênis Que eu também Tava usando Na época Toda criança Usava esses tênis Era um tênis Mato contra Era um tênis De um azul Azul e branco Quem conhece Eu tô aqui Aí eu passo Por aqui Vamos Quando a minha mãe Viu a criança Ela pensou Que era eu Minha mãe Correu Ivo dentro do trem O trem Foi embora Levou a pessoa Mais importante Da minha vida A minha mãe A minha mãe Me defendia Me protegia De tudo e de todos Para todo mundo Eu era aquela criança Chata Perturbada Mas pra minha mãe Não Pra minha mãe Eu era Criancinha dela A mãe Consegue ver O que você vê Você vê o defeito Do filho Dos outros Do seu Você também não vê Não Dos outros Você vê Por quê? A gente não consegue Ver o defeito Dos nossos filhos Por causa do amor Que se viu por ele Termina cumprindo O defeito Eu era uma criança Virada Eu batia E a cabeça Pra baixo Eu perturbava Demais Mas a minha mãe Não via isso Ninguém via isso Nisso eu perdi Fiquei em Recife Perder Minha mãe Quando chegou Na nossa cidade No interior Tava meu pai Esperando Eu e minha mãe Eu era um choque Pai Quando minha mãe Desceu do trem Meu pai Disse Cadê meu filho? Minha mãe Disse Eu perdi A criança Meu pai Foi na prefeitura Da cidade Conseguiu um carro Para o prefeito E voltou Atrás de mim Meu pai E a minha mãe Ficou me procurando Durante três dias Não me encontrando Meu pai Ficou muito revoltado Ele se separou Da minha mãe Ele saiu Da igreja Recordado Não quem mais Saber de crente Dentro de pouco tempo Ele entrou Em depressão Ele acordava De madrugada Na usina Abria a porta Do quintal E começava a gritar Chama Deus De covarde Penhal E a minha mãe De assassina Os meus irmãos Não param Minha mãe Minha mãe Precisava de alguém Que ajudasse ela Apoiasse ela Mas na hora da prova Não tem ninguém Para nos ajudar Nós estamos só Agora minha mãe Estava só Mas ela chamou Minha irmã mais velha E disse Filha Vamos fazer uma campanha De oração Para que alguém Conte o teu irmão E traga ele de volta A minha mãe Minha irmã Começou a orar De dez da noite Até Às três da madrugada Para que alguém Me encontrasse E me trouxesse de volta Eu fiquei na rua Perdido Na rua Sofrido tanto Eu era criança esperta Muito esperta Mas porque eu era da usina A minha esperteza Era para os mais Do tio da usina Agora eu estava Na capital Uma cidade grande Uma cidade violenta Ali naquela capital Tão violenta Eu sofri Perdi Uma parte Da minha vida Criancinha pequena Eu fui na padaria E o rapaz da padaria Perguntou Onde eu era Por causa da minha fala As pessoas dos interiores Sempre falam diferente Das pessoas da capital E ele percebeu Que eu não era de lá E ele disse Tu está com quem aqui Eu falei para ele Perdi da minha mãe Eu vi uma viagem Com ela E me perdi Estou morando na rua E ele disse E como é o nome Da tua cidade Eu disse Não, eu não moro Numa cidade Eu moro em uma usina Eu falei o nome Ele disse Ah pai Vai ficar ruim Para tu Aqui é perigoso Eu disse Aí ele Me arrumou um pãozinho Ele disse Olha toda hora Assim Finalzinho da tarde Deu oito horas O dia vinte Você vem Que eu vou me dar pão Aí todo dia eu ia Ele me dava Um saquinho de pão Todo dia Me dava um saquinho de pão O tempo foi passando O cabelo foi crescendo Meu corpo foi adquirindo sujeira Eu estava debaixo de um banquinho de feira dormindo Quando a fé bateu água quente no meu ouvido Eu me achei Mas não vou ler Fui olhando Devagarzinho É um homem bêbado Fazendo xixi na minha cabeça Três homens bêbados Fez xixi Sujou meu corpo O xixi de quem bebe Fede igual carniça Meu corpo no outro dia Estava podre Fede Eu não tinha onde tomar banho Aquela sujeira Aquela nhaca vai crescendo E o seu corpo vai ficando muito sujo Cabelo grande Tipo grande Eu estava dormindo Debaixo de um mercado De feira Dormindo ali debaixo Quando a fé para um carro No Opala Desce dois moços Com aparência de rico E um me segura Andando abaixar minha cabeça Por maldade Ele olha O meu cabelo grande E tem muito piolho aí Nós vamos cortar teu cabelo Baixa aí a cabeça Aí forçaram Eu baixei minha cabeça Eles pegaram o álcool Deram banho na minha cabeça Ele disse Se tu levantar o cabelo Tu vai se queimar Fica com a cabeça abaixo Eles tocaram fogo Minha cabeça Eu estava segurando Ardei Queimando Eu senti naquela dor Tão forte Queimou todo o meu cabelo Essa parte do casco da cabeça Fica preta E crescem umas bolas De pus Podre Eu fiquei com a cabeça Toda ferida Estourada Chega de perela Meu corpo Começou a feder Eu fui entrar na padrinha O camarada Me viu Só Pode ir embora daqui Vai dar pão pra você Mas não Eu disse a ele Mas tio Eu não faço nada Errado aqui Ele disse Não velho Quando tu entra aqui É pôde Agora tu está fedendo Mais ainda Minha cabeça Estava cheia de perela De pus Fedendo Ele me expulsou Eu não podia mais Conseguir pão na padrinha Eu não podia mais Entrar na manchonete A única forma de comer Era no lixo Eu comecei a comer lixo Eu ia pra debaixo dos bancos Pegava manga podre Tomate Laranja O que eu contrasse Na rua eu comia Eu fui comendo lixo Passando o tempo Crescendo Só comendo lixo Mas chegou um dia Que eu passei Da frente Da cruz Cabugá Recife De uma churrascaria Chamada Boi do Bafo Quando eu passei Daquela churrascaria Eu senti aquele cheiro Forte de carro E eu parei Tanto tempo Sentindo um pedacinho De carro Eu senti aquele cheiro De uma vontade Tão grande Eu voltei Fiquei na porta Da churrascaria Olhando aquela família Comendo Um monte de gente Comendo O que é a família Ali que comece Eu fiquei olhando Arroz Feijão Macarrando Aquele cheiro Forte de carro Quando aquela família Estava comendo O garçom Tinha chegado E ele me viu Ele olhou pra mim E disse Que é o que maluque Sai fora daqui Sai fora daqui Se tu entrar aqui Tu vai apoiar Eu saio Fiquei embora Ele foi lá no canto Ele foi limpar As outras mesas Quando ele está Limpando as mesas Lá no canto Aquela família Acaba de comer E sai Eu pego uma sacolinha De prástico E vou pegar Aquele restinho De comida Eu começo a encher A sacolinha Com resto de comida Depois que eu encher Aquela sacolinha Que eu fui embora Eu era apenas Uma vez Na hora Que o garçom chegou Me pegou Ele disse Quem você entra aqui Eu olhei pra ele Eu disse Ninguém não É porque eu estou com fome E eu vi esse resto De comida na mesa E eu vim pegar Ele olhou Ele disse Você vem pegar Porque você é ladrão Se ele não comprou nada Aqui Você é ladrão Ele não gosta de ladrão Não Eu disse Não Não sou ladrão Não É porque eu estou Com fome Mesmo Ele olhou pra mim E disse Você está com fome Eu disse Fogo Ele olhou pra mim E disse Eu sou seu pai Disse Não Foi pra mim Com aquela cara brava Ele disse Eu tenho uma obrigação Com você Eu cheguei a cabeça E disse Não Eles estão se enferrados Vem cá Me pegou Ele me levou Pra trás De um restaurante Aquele homem Bateu tanto em mim Ele deu uma tapa Pro meu peito Que eu caí longe Não me levantei Me deu um pontapé Aquele homem Diz Olha Tu está ferrado Tu sabe O que é aquilo ali Quando eu olhei Era uma porta Que nem essa Mas toda de ferro Encorrachada Do lado Eu disse Eu não sei Não Ele disse Isso aqui É uma câmera fria Aqui eu pego Descarga Do restaurante E guardo Pra conservar E você congela Vou te botar E quando tu virar Me colar Eu te jolar No rio Eu comecei Desesperado Chorar Ele me colocou Dentro da câmera fria Ele disse Olha Vou te dar um boi Porque eu estou vendo Que tu não é daquele É engraçado De cebola Velho Escorro Tudo Depois que tu Cortar Tudo E quando tu sai Daí Se for demorado Eu morre congelado Eu cortei Ele sabe Nunca tinha cortado Cebola A cebola Só um negócio No olho Mas o meu olho Enxurro Ficou só as bolinhas Pequenininhas Eu estou enxado O meu olho O meu olho O meu olho Se for demorado Então eu vou te deixar Eu estou enxado O meu olho Eu estou enxado O meu olho E eu estou enxado Eu estou enxado Eu não sei vim aqui ainda roubar aqui no restaurante. Eu disse, não, tio, nunca mais eu entro aqui. Ele disse, não vai entrar não, vem cá, ainda tem mais coisa pra tu. E levou pra um outro quarto. Quando aquele homem pegou uma palmatória, uma madeira de mais ou menos três quilos, quando ele pegou aquela palmatória, eu entendi que era pra bater na minha mão. Eu olhei pra ele, eu disse, o tio, o senhor vai bater na minha mão com esse negócio aí? Ele disse, o tio, bate a mão, tio. Se o senhor bater na minha mão com essa madeira, o senhor vai quebrar a minha mão. Eu disse, olha, eu não consigo comer, do jeito nenhum. Pra não dormir com fome, porque a fome não deixa a gente dormir, eu vou lá na praia do Boa Viagem, eu pego um coco, eu quebro o coco e como, tio. Se o senhor bater na minha mão, o senhor vai quebrar a minha mão. Ele disse, mas eu quero quebrar a sua mão. E você nunca mais vai roubar. Ele mandou eu colocar a mão. Ele pegou aquela madeira tão forte, ele deu uma tapadinha nela, na minha cabeça. Ele disse, tu quer que eu bata na tua mão? Ou na tua cabeça? Eu era na igreja, criado, eu sabia orar. Eu fechei o olho quando ele mandou pro Tadão. Eu coloquei a mão e comecei a orar. Eu disse, olha, Deus, não deixa ele quebrar a minha mão, não. Não deixa ele bater. Eu preciso da minha mãozinha, Deus, pra poder comer coco. pra poder cumprir pra essa minha mão. Não deixa ele bater. Eu lembro tanto fé, mas quando aquele homem bateu, a pancada foi tão forte, que eu senti o meu braço saindo do meu corpo. Quando ele bateu, eu me assortei o braço. Ele não me disse, levante o braço, coloca de novo. Eu não tinha mais força. o impacto quebrou meus dedos. Ele disse, coloca a outra mão. Eu coloquei a outra mão. Ele quebrou minhas duas mãos. Os bebês quebrou, então chão todo na hora. Eu fiquei com a mão dormente, sem força. Ele olhou pra mim e disse, tu vai entrar mais aqui, velho? Eu disse, não. Nunca mais te vou morrer. Ele pegou um saquinho de gelo, e disse, só coloca o gelo aí, senão tu vai perder a tua mão. Minha mão ficou rosta. Toda noite eu chorava. Vivia com a mão inchada, chorando, esperando que a minha mão desinchar. Foi que a minha mão desinchar. Os meus dedos ainda estavam todos um troço. Passei vários dias com a mão machucada. Eu fiquei com medo das pessoas. Eu fiquei com medo de chegar nas pessoas. Eu me afastei da cidade. Eu fui para um marido chamado Santo Abadão. A região de Santo Abadão é cheia de mata. Eu comecei a comer folha. Eu comia folha de jaca, folha de manga, folha de jambi. Eu aprendi a comer todo tipo de folha de mata. Me afastei das pessoas completamente. Fui crescendo. Criança feia, suja, mal cuidada. Fui crescendo com uma dificuldade tão grande na rua. Eu comi branco, eu me enxodava. Tudo que eu encontrasse, eu comia. Eu aprendi a comer qualquer tipo de lixo. Se eu encontrasse arroz de podre, azedo, eu comia, feijão. Eu comia tudo que eu comprava. Mas eu encontrei um outro garotinho de rua. Aquele garoto começou a conversar comigo. E disse para mim, ó, vai chegar aí a semana sana. É a próxima sexta-feira. Eu não sabia o que era a semana sana. Porque eu morava numa usina e lá, a gente, tudo era evangélico. E eu perguntei a ele o que era a semana sana. Ele disse, a maiança é do santo. A gente não pode comer carne, é somente peixe. E aqui tem muito peixe. Eu disse a ele, eu nunca comi peixe. Ele disse, olha aqui, faz peixe no leite do coco. É tão bochoso. E só vem o dele falar. E eu criei na minha cabeça, como seria um peixe no leite do coco. Eu fiquei com toda vontade de comer. Eu fui procurar, sexta-feira, semana sana, feriado, ninguém trabalha. Eu fui no restaurante. Eu ia no ensaquio de lixo, encontrar peixe. Não tinha. Eu encontrava a espinha do peixe, e a cabeça do peixe. Eu comecei a comer. A espinha e a cabeça do peixe que eu encontrava no leite. Com isso, comendo, o garoto me encontrou. E ele disse, e aí, vai, tu não conseguiu peixe não? Eu disse, eu não consegui não, mas eu estou comendo aqui a espinha. E tem gosto de coco mesmo. Ele disse, meu irmão, você está comendo a espinha do peixe? Eu digo, não é a única coisa que tem. Ele disse, olha, você está afim de comer peixe? Eu digo, não. Ele disse, então vamos comigo. A gente foi para um lugar chamado Olinda, de Recife. Chegamos lá em Olinda, ele me ensinou. Ele disse, ó, a tua fala é diferente da gente aqui. As mulheres vão perceber que tu é do interior. E fala para elas que tu é da usina, e elas vão dar comida para tu. Eu fui nas casas, a minha irmã. Bati numa casa, lá em Pernambuco, lá em Olinda, as casas são antigas. você abre a parte de cima e fica uma parte de baixo. Daquela senhora abriu a parte de cima que me viu. Ela disse, o que é que você quer, moço? Eu disse, o dia, eu sou do interior da Quintia, eu moro numa usina. Eu fiz uma viagem com a minha mãe e eu me perdi. Eu estou morando aqui na rua. Eu disse, olha, faz tanto tempo que eu não compo comida. Na rua, a gente não encontra comida, as pessoas não dão. eles matem muito na gente. Só não tem um pouquinho de barro. Eu peço um peixe e sobrou o moço da senhora para ir comer. Eu disse, olha, eu nunca comi peixe no corpo. Se a senhora me ver só um pedacinho, a senhora me dá. Ela olhou para mim e disse assim, você tem vasilha para comprar comida? Eu disse, eu não tenho não, mas eu vou buscar. Posso ir buscar? Ela disse, eu fumo. Eu cheguei no lixão e traguei no lixo e saia no saco do lixo. Eu encontrei uma lata grande de leite rico. Quando eu encontrei que eu abri aquela lata, eu vi que cabia muita comida. Olhei para dentro daquela lata granuta e que cabe arroz, feijão, macarrão, peixe, bumbum, preto. Comida típica. Eu criei aquele monte de comida. Eu voltei tão feliz. A criança criada em casa, até, ela não quer comer, ela só quer biscoito, só quer suco, né? Mas a criança de boa não. A criança de boa tem comida. Eu voltei, criando o que aquela mulher colocaria ali. Eu digo, aqui cabe arroz, feijão, macarrão, quebe, gimbum, preto, comida típica de perto. Quando eu cheguei na casa dela, daquela briga, saiu aquele cheiro de peixe no meio do mundo. Eu peguei a lata e dei a ela, a lata tá suja por fora, mas tá limpinha dele. Eu não preciso lavar não. Ela foi, eu vi o barulho de panela sendo estampada. Eu fiquei ansioso, todo ansioso ali. E quando ela me der, eu fui comer toda a comida. Quando ela me deu aquela lata, quando ela me deu a lata pesada, eu peguei a montanha, ela se arriscou, segurei. Eu me deixo na montanha. Quando eu dei um beijo na montanha, eu me disse, olha tia, Deus abençoe a senhora. A senhora tá realizando meu sonho, comer peixe no corpo. Deus abençoe a senhora, meu dia. Eu fui embora tão feliz, saí pulando. Aí eu vi outros meninos de rua, fiquei com medo deles tomarem a comida. Em Olinda, tem uma igreja chamada Igreja da Sé. Fica na montanha mais alta de Olinda. As crianças não vão porque lá não tem casa. Então as crianças não vão pra pedir comida, só tem lojinha e de muito turista. Eu subi, aquela igreja tão alta, tão alta de escadaria. Lá no alto, por trás da Igreja da Sé, uma grande praça em pé de manga. Eu fico debaixo daquele pé de manga mais tão feliz. Eu sinto com o meu presente uma lata cheia de comida. Coloco no meu colo e sinto a pele. Os turistas passam, eu dou chão pra eles. Sem eles entenderem que a felicidade era tão grande porque eu ia comer. Eu saí da noite já pra todo mundo. Quando eu sinto ali e coloco a lata pro meu colo, que eu abro aquela lata. Eu nunca chorei tanto como eu chorei aquele dia, irmão. Ia dar três horas da tarde. Eu tava com tanta fome. Eu tava tão ansioso pra comer aquele peixe. quando eu abri a lata. A lata tava cheia de areia. Eu parei e comecei a chorar. Eu olhei pra dentro da lata cheia de areia e comecei a tirar a areia de dentro e derrubar aquela areia sem perder aquilo. Chorei muito. Aquela mulher não feriu meu coração. Ela amagou a minha alma. Eu derrubei aquela areia todinha só tinha areia dentro da lata. Eu peguei a areia e fiquei olhando e comecei a falar com a areia como se fosse minha mãe. Eu disse, mãe, por quê, mãe? A senhora me deixou na rua. Na rua as pessoas batem em mim. Eu tô com a cabeça, mãe, o meu crânio da cabeça tostada. Eles tocaram fora a minha cabeça. Meus dedos tão tudo troncho pois eles quebraram por causa de um ré de comida. Eu disse, olha, essa é a santa aqui. É o festa que eles fazem. Pode comer cá só o bebê. Todo mundo comeu o beijo, mãe. Ele era lá cheia de areia pra comer. Eu comecei a gritar e disse, mãe, como eu vou comer essa areia? Eu chorei tanto, mas a criancinha da usina morreu ali. Nasceu do divino memória. Eu olhei pra o céu e eu disse, Deus, por que tá fazendo isso comigo? Tirou minha família, Deus, e me colocasse aqui para morrer. Eu disse, Deus, se Tu existe, a partir de hoje, eu não creio na Tua existência. Agora, eu não acreditava mais em Deus. não acreditava que Deus existia. Satanás ouviu. Satanás ouviu tudo. Ele só não é um represente, nem um viciente, mas ele é presente. Tudo que você falar, ele ouve. Ele ouviu quando eu disse que não acreditava em Deus. Eu tava debaixo da passarela da cruz que arrugava para um carro. Desce uma mulher muito grande e rica. mulher é uma das mais ricas de Recife. Comandante chefe da magia dele. Dia de lá. Aquela mulher me vê, pergunta se eu tô com fome. Eu digo a ela que tô. Ela me dá comida. Depois que ela me dá a sopa, ela me oferece a casa dela. Ela diz, você quer ir pra minha casa? Eu vou cuidar de você. Eu disse, quero. Tem comida que eu comer todo dia lá? é assim. Eu disse, eu marcar pra mim ela se acabei. Então eu vou à sua casa. Eu não sabia que era aquela mulher. Aquela é uma das É como se a gente fez. Eu não sabia que era uma maldi. Eu não sabia que era uma Eu não sabia Ela me dá expressada de um chão. Eu não sabia que era uma eu te manda a mãe de santo tira minha roupa para dar um merda rosa invoca o guia que está ali na abaixo a mãe de santo diz tem alguma coisa estranha com esse menino leva ele para o candomblé ou se não leva ele para o terreiro de que manda ela me leva para o terreiro de que manda a mãe de santo o terreiro de que manda diz esse menino aí é filho de crente os guias não vão receber ele esse menino é filho de crente ele foi apresentado na igreja e os guias não vai recebê-lo ela pergunta para mim você é filho de crente eu não sou do mundo ela disse não dá para trabalhar com você não para trabalhar com você eu tenho que fazer um serviço mais pesado vou levar você para o candomblé na hora de me levar para o candomblé ela me encontra chorando ela disse você tem tudo aqui porque você está chorando eu disse a ela eu sinto saudável da minha mãe e sinto saudável do meu pai ela disse você tem que esquecer esquecer seu pai e esquecer sua mãe eu disse como esquecer meu pai e minha mãe ela disse eu vou dar um jeito de você ela me tranca de um quarto no temporário durante 45 dias me dá um estranho me dá um único estranho eu começo a pedir a mão eu esqueço o teu nome esqueço de que família eu sou esqueço de que lugar é aquele eu passo 45 dias comendo carne humana e beber um sangue humano para desenvolver depois de 45 dias que eu saí daquele quarto fendei uma carniça sem saber que lugar era aquele eu pergunto a ela quem é ela eu digo a senhora é minha mãe ela disse na sua mãe é muito forte poderosa você é filho e eu sou eu deixei que ela me tirou Obrigado.